Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo é um bocadinho diferente do habitual, porque não vamos estar aqui no meu quarto, como é de costume. Vamos então para um sítio que para mim é muito especial. De alguns tempos para cá, muitas, mas mesmo muitas de vocês se têm demonstrado super interessadas num tema que é a costura, que eu venho a partilhar convosco, assim, por escondido, ou seja, nunca partilhei aqui no canal a 100%, mas pelo meu Instagram, pelo Snapchat e assim, vocês têm adorado e cada vez me fazem mais perguntas acerca deste tema. E hoje, juntamente com a Maria Mudista, com a Escola de Costura, nós decidimos então fazer um pequeno vídeo para vocês, onde mostramos assim um bocadinho como é que é uma aula, como é que é o espaço de Lisboa. Caso vocês não saibam, a Maria Mudista já tem disponível 4 espaços. Tem um em Lisboa, que é aquele que eu frequento, tem um no Porto, tem um em Torres Vedras e um no Estoril. Eu espero mesmo muito que vocês gostem. Caso vocês tenham algum tipo de dúvidas de se inscreverem, como é que vocês podem fazer, algum tipo de peça ou assim, basta vocês enviarem um e-mail para a escola, que eu vou deixar aqui o e-mail deles, para vocês os contactarem. Portanto, sem mais demoras, vamos então para o vídeo. Tchau. 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 Tchau Tchau Tchau, tchau 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 Bem, eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado deste vídeo Foi um dia super divertido Agora, uma grande novidade que eu já tinha partilhado no meu Snapchat A Maria Medista também tem Snapchat Que partilha todos os dias um bocadinho de uma aula Ou pedacinhos tipo de peças novas que vocês podem fazer Eu acho que vocês devem mesmo seguir a Maria Medista no Snapchat Como no Instagram, como no Facebook Eu vou deixar todas as redes sociais aqui Respostas no ecrã Como aqui embaixo na caixa das descrições E juntamente com as moradas da escola Caso interessa alguma de vocês Um grande, grande beijinho a todas E vemos no próximo vídeo Adeus